Salut! Este é um vídeo bem rápido, apenas para não deixar de fazer o meu vídeo diário, para não passar em branco o desafio, eu gostaria de apresentar para você uma citação. Uma citação bem interessante de um autor bem célebre francês, chamado Jean-Paul Sartre. Esse autor é filósofo, mas ele também escreveu romances, peças de teatro, para apresentar a sua filosofia ao grande público. Então, vamos à citação de hoje. Então, Sartre nos diz, L'homme est en vente chaque jour. Esta citação, ela quer dizer que o homem deve inventar os seus dias, ele deve se inventar a cada dia. Sartre defendia muito, como eu já falei, a questão de assumir a responsabilidade por seus atos, por suas escolhas. Então, ele dizia muito que L'existence precede l'essence, quer dizer, a existência precede a essência. Primeiro nós existimos, para depois nos definirmos, para depois inventarmos os nossos dias, nos inventarmos a cada dia. Nesta citação, você tem muito da filosofia existencialista. É o Sartre pedindo para que nós assumamos a responsabilidade na nossa vida, para que nós nos façamos a cada dia, e façamos o nosso dia. Então, quando ele fala chaque jour, na verdade, ele quer dizer tous les jours, todos os dias. É uma forma bem comum em francês e também em outro idioma, se usar o cada, para significar todos. Ok? Então, muito obrigado, merci beaucoup e à demain!